Olá! Começamos esta série especial a falar de respostas inovadoras na área do turismo e acabamos a contar uma história no mesmo setor que é uma boa prova de reinvenção. Falamos da IGFI para quem o ano não podia ter começado melhor, tendo sido considerada a solução mais inovadora do mundo na 2ª edição da Global Tourism Startup Competition. Três meses depois deste prémio, os hotéis que eram os seus principais clientes estavam a fechar portas quase do dia para a noite. Mas a startup não baixou os braços e desenvolveu uma ferramenta, aquela que usava para atender hóspedes em hotéis, numa realidade completamente diferente, a da Segurança Social, entidade a que está a dar suporte no atendimento às milhares de pessoas que diariamente procuram informação. O Tiago Araújo, CEO da empresa, conta-nos como foi. No início de 2020 nós começamos o ano muito bem com um prémio por parte da Organização Mundial de Turismo. Fomos considerados a solução mais inovadora de turismo e já estamos a trabalhar com 500 hotéis em 15 países diferentes e nessa altura também estávamos prestes a fechar uma ronda de investimento e que estava a ir muito bem com uma expectativa de expansão rápida. Temos uma plataforma de comunicação para hotéis e comunificamos todas as conversas ou toda a comunicação por parte dos hóspedes com os hotéis numa única plataforma e além disso também automatizamos ao ter um assistente virtual que consegue responder a grande parte das dúvidas sem qualquer tipo de intervenção humana. Vocês estiveram envolvidos em vários projetos que na verdade usaram a vossa tecnologia, um deles até já falámos no Next Big Idea que foi o Rooms Against Covid, mas também fizeram um outro projeto que é desse que hoje estamos a falar, que foi disponibilizar a mesma tecnologia para um âmbito e um setor completamente diferente como é a segurança social. E a minha pergunta é como é que isso aconteceu, porque não é óbvio. Surgiu esta necessidade por parte da segurança social, com todos os apoios que a segurança social começou a dar e que os contactos iriam aumentar bastante. E surgiu aqui a dúvida ou a questão se a IGF conseguia-se adaptar num tempo recorde, num tempo muito rápido, de uma plataforma de comunicação para hotéis para uma plataforma de comunicação para a segurança social. Neste momento já está lançado o chat há mais de um mês, penso que está a chegar aos dois meses e que já conseguiu responder a milhares de pessoas e milhares de dúvidas que as pessoas têm e claramente mais uma vez se vê que não só os hotéis, mas há outros setores que vão ser obrigados a digitalizar o processo e a digitalizar a comunicação entre, seja ele quem for, o cliente e a organização e que nos próximos 12 a 24 meses é essencial ter estes canais de comunicação digitais em que não obrigam as pessoas a ir a um escritório ou a ir a um balcão para poderem ser atendidos e falar frente a frente, mas falarem via canais digitais. No final do dia, quando chegarmos daqui a seis meses, ao final de 2020, achas que te vais recordar deste ano como sendo o pior ano das vossas vidas ou o primeiro ano do resto das vossas vidas? O primeiro ano do resto das nossas vidas. O que me acontece é que eu nunca falei tanto com hoteleiros e adicionalmente nunca tivemos tanto interesse por parte de saber mais tecnologia e como digitalizar. Isto deve, sem dúvida, o tempo livre que eles têm, mas também à pandemia e como eles veem que o regresso do hotel não vai poder ser igual ao que era antes da pandemia. Muitos processos vão mudar e têm que ser digitais. Começa este fim de semana o verão e nunca como este ano nos apetece tanto estar lá fora ao ar livre. A Eduarda Pinto e a Andréia Pinto repensaram a oferta de piqueniques ajustada ao tempo que vivemos. E é isso que vamos ficar a conhecer nesta conversa com o João Diniz. Olá, Andréia. Olá, Eduarda. Olá. A primeira coisa que eu vos queria perguntar era o que é que é o piquenique? Então, o piquenique é um projeto que nasceu em 2008 em que um dos nossos principais serviços é organizar piqueniques com tudo a que temos direito. Depois fazemos outro tipo de serviços como o cake design, organização de eventos, mas é a organização de piqueniques ao ar livre que se distingue a nossa marca. O que é que vocês sentiram durante este período de pandemia em relação à procura por piqueniques? Todos os trabalhos que tínhamos agendados para empresas foram cancelados e pensamos que íamos ter aqui um período de paragem total. Mas lançamos um produto que foram uns piqueniques em casa, uns pequenos almoços em casa para duas ou quatro pessoas. E, portanto, no início da pandemia, quando estava quase tudo parado, nós continuamos a trabalhar. Portanto, foi assim uma surpresa. Lançamos sem saber muito bem o que é que ia acontecer, mas correu muito bem. Numa altura em que a maioria das pessoas passaram bastante tempo afastadas umas das outras e em que os restaurantes começam a reabrir, os piqueniques podem ser uma alternativa, vamos dizer assim, para juntar pessoas e comer algo diferente daquilo que estamos habituados a comer em casa. Tirar o partido de estar ao ar livre é uma mais-valia e os piqueniques têm ajudado nesse sentido em que permitem às famílias ou mesmo aos amigos ou às pessoas próximas de se reunirem com segurança e poderem usufruir de um menu, do piquenique, claro, e aproveitá-lo e tornar esse tempo livre mais útil e também a ajudar a combater esta solidão e estes sentimentos que temos tido durante este período de pandemia. Aproximar as pessoas. Aproximar, exatamente, há uma falta de era para lá. A fechar a história de uma ideia que correu Portugal e que aqui contamos através de um projeto, o Gentileza Viral de Peniche. Uma ideia de solidariedade que colocou pessoas nos mais diversos pontos do país a produzir máscaras para que as suas comunidades pudessem ter acesso à proteção, sobretudo quando esse era um bem escasso. Mas a confecção de máscaras foi também o mote para o combate ao isolamento social e permitiu que quem estava sozinho se sentisse mais acompanhado. Completamos hoje esta série especial do The Next Big Idea, dedicada a projetos de inovação e de reinvenção que surgiram durante a pandemia. Durante 10 semanas ligámos pessoas espalhadas por todo o país que nos trouxeram ideias para melhorar a nossa vida em áreas tão diferentes quanto a saúde, a educação, o comércio ou o turismo. A pandemia não acabou, mas entrámos num novo tempo, em que vamos sobretudo olhar para a construção de uma nova economia e, no nosso caso, vamos estar especialmente atentos à nova industrialização, à digitalização e à procura por respostas sustentáveis. Serão essas as histórias que teremos no regresso, mas uma coisa não muda. Continuamos com a porta aberta às vossas propostas e ideias e o e-mail continua o mesmo. info arroba thenextbigidea.pt O meu nome é Ruth Sousa Vasco. Fiquem bem e até breve. E aí E aí E aí E aí E aí